Por dezenas de vezes, os olhos se movem do papel para o objeto do retrato, buscando perceber os melhores detalhes. A Terra Santa, além de ser destino para o turismo e peregrinações, é para a jovem desenhista parisiense Miuka Kshipper, envolvida em um projeto de conhecimento das culturas mediterrâneas, uma oportunidade para capturar suas belezas com uma caneta e uma folha de papel em branco. Eu vim para Jerusalém por 20 dias, caminho pela cidade todos os dias. Faço retratos das pessoas locais, mas também franceses, que vivem aqui, dos religiosos, da arquitetura e também dos lugares de culto. Em meio a uma grande celebração, Miuka permanece por horas descrevendo o que acontece em frente ao Santo Sepulcro. Foi ao Santo Sepulcro, de noite e de dia. À noite não há ninguém, nem mesmo algum religioso rezando. E foi interessante ouvir o recolhimento que transmite e a intimidade com o silêncio. Depois, foi interessante descobrir, durante o dia, com a luz do dia, como a igreja se torna mais clara e cria uma atmosfera muito diferente. O caderno que Miuka sempre leva consigo, depois de vários dias na Terra Santa, é cheio de desenhos, em preto e branco ou em cores. O que impressiona essa jovem artista são, acima de tudo, os detalhes. Entre outras coisas, eu estava interessada no comportamento e postura dos fiéis, especialmente em momentos de oração. Em como eles se colocam nos locais de culto. Em geral, é importante para mim observar o lugar, porque assim posso transmitir tudo. Não apenas o que tenho por perto, não apenas o que vejo, mas também o que sinto, os aromas do incenso. Eu acho que mesmo que eu não os represente, posso transmitir a sensação que sinto no meu desenho. Eu não os represento, mas eu posso colocar o sentimento no meu desenho.